A TV Serra Farroupilha passa a falar diretamente daqui do Clube Santa Rita na noite desta terça-feira, dia 10 de março, a data do lançamento do primeiro desfile da coleção Outono-Inverno 2020 da ASECORS, Associação dos Centros e Compras da Serra Gaúcha. Nesta noite, mais de 500 lojistas, excursões estão presentes aqui no Clube Santa Rita para este evento. Nós tivemos aqui nesta passarela o desfile de muitas peças que mostraram o que é tendência, o que será a tendência, o que vem pela coleção Outono-Inverno. Todos os associados à ASECORS tiveram a oportunidade de mostrar de duas a três peças. Muita novidade, muito design, muito estilo, enfim, para todos os gostos. Chamou a atenção a presença da grande quantidade de tons terrosos. O tom terroso vem com muita força pela frente. Eu convido você que está na nossa TV Serra, a partir de agora, a cobertura completa do evento. Você vai acompanhar com o desfile e também teremos a cobertura por meio de entrevistas, de reportagens, enfim, mostrando tudo de olho aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Terça-feira movimentada em Farroupilha, guias, excursões. Primeiro desfile de lançamento da coleção Outono-Inverno, arrancando bem, Paulinho. Arrancamos bem mesmo, uma casa cheia, desfile bem organizado, muito bonito. E onde os nossos associados realmente puderam apresentar o que vai ser a moda Outono-Inverno deste ano. Uma moda muito bonita, com muita qualidade e com certeza os guias e os lojistas que vieram para a nossa cidade e que participaram do evento com certeza gostaram e vão voltar em outras oportunidades para comprar os nossos produtos. Talvez a gente não tenha a noção da importância deste evento. É a grande vitrine de lançamento da moda Outono-Inverno? Sim, embora os nossos associados tenham aberto as suas empresas, as suas lojas ainda em janeiro, mas algumas empresas só vieram no início, no lançamento. O grande lançamento se dá neste evento, inclusive nas duas noites, na terça e na quinta que tem o evento. Mas a semana toda, ela é uma semana cheia, onde nós temos muita gente nos visitando, muita gente fazendo negócios nas nossas empresas. A terça-feira já foi de bons negócios nas malharias, nos shoppings aqui da nossa cidade? Sim, deu um início muito bom e nós podemos sentir já que vai ser bom. O que nós precisamos mesmo agora? Que São Pedro colabore e faça um frio. Já iniciando, como a previsão diz, que na segunda quinzena de abril nós vamos ter geada, se isso se concretizar e permanecer o frio, nós vamos ter negócios muito grandes, vamos ter bons negócios e é onde podemos dizer, será o ano da pronta entrega. O produto está colocado agora frio, cedo e frio contínuo, igual a resultado positivo? Com certeza, frio, cedo e contínuo é tudo que nós precisamos, que daí nós vamos vender e os clientes que vêm comprar vão vender lá na ponta, é isso que é o importante. Presidente, até o senhor durante a sua manifestação saudou o público feminino, 80, 90% do público que está aqui são mulheres, elas são as grandes indutoras da moda? Sim, o que nós podemos dizer com certeza, quem toca o mundo da moda hoje são as mulheres. Desde fazer a pesquisa, desde o lançamento do produto, desenhar o produto e produzir o produto na grande maioria são as mulheres. E quem vem comprar são as mulheres. E lá na ponta final também, os clientes consumidores são mulheres. Então a mulher, em 98% dos casos, é quem faz o mundo fashion acontecer. Presidente, em termos de tecnologia, tem muita tecnologia empregada na malha, na confecção que está sendo colocada para esta estação? Com certeza. Nós podemos dizer sem medo nenhum que farrupilha tem o que é de mais moderno em tecnologia na malha. O que existe no mundo em tecnologia para a malha, farrupilha tem. Farrupilha está inserida no mundo da moda com grande tecnologia e grande design. Com certeza, farrupilha é um orgulho para o Brasil no que diz respeito à moda tricônia. O envolvimento dos associados à Secors nesta semana é grande, presidente? Muito grande. Nós temos, na realidade, isso começou ainda em outubro, novembro do ano passado. A comissão que organiza o evento, as reuniões da associação e ir concretizando tudo. Então ele dá muito trabalho e esse trabalho, essa organização se concretiza nesse momento com esses dois grandes desfiles. TV Serra, nós conversamos com o Paulo Escariotti, que é gestor do centro de compras Farrupilha. Primeiro lançamento, primeiro desfile de lançamento da moda coleção outono-inverno da Secors, associação dos centros de compras aqui da Serra Gaúcha. Qual a importância desse evento já despontando o inverno? Na verdade, é tudo de importante, porque como o nosso forte é inverno ainda, então aqui nós vamos lançar tudo que vai ser usado nesse inverno. Então aqui o pessoal, o lojista que vem para Farrupilha procurando produto de inverno, produto bom, aqui ele vai ter uma pequena pincelada do que ele vai poder encontrar nas lojas aqui em Farrupilha. É, na verdade, a grande vitrine da moda outono-inverno? Sim, é a grande vitrine na parte sul para outono-inverno. E também, claro, que os lojistas se preparam muito, né, porque é o momento de mostrar o produto. Depois, aliado com o frio, se tudo isso acontecer, vendas boas. Sim, aí tem que ter uma boa coleção de lançamento que Farrupilha sempre tem. Então agora vamos depender um pouquinho também de São Pedro, que nos ajude no frio no tempo certo. Que ano passado não que não tenha feito frio, mas fez o frio um pouco atrasado para a questão de vendas. A expectativa é boa em termos de inverno de vendas? Sim, a expectativa é muito boa, porque o lojista vem comprando pouco há dois anos. Então esse ano, como está prometendo, um inverno mais ou menos rigoroso e o lojista não tem grandes estoques em casa. Então a pronta entrega esse ano deverá ser nota 10. Paulo, essa terça-feira foi o primeiro dia do grande movimento nos shoppings, nas malharias. Já surtiu uma arrancada legal? Sim, já surtiu uma arrancada legal, apesar de que o calor hoje inibiu um pouco o pessoal de comprar em inverno. Mas sim, já deu uma boa arrancada, pelo menos o pessoal já passou a olhar as novidades, que é o que é importante para o segundo passo até a venda. De que forma o centro de compras Farrupilha, que é tradicional no segmento atacado e varejo, também se prepara para a estação do frio? Se prepara com todas as lojas mobilizadas para que tenha produto de tudo que é tipo de produto para a meia estação e o inverno. Então assim, a gente oferece desde calçado, cama, mesa e banho, roupa infantil, masculina, feminina, tamanhos grandes. Então a pessoa que precisa pode ir no centro de compras e vai encontrar roupa para toda a família. Vem muita novidade, muita tecnologia na moda outono e inverno? Sim, vem muita coisa. Mantendo assim, então os terrosos ainda vão continuar bastante em voga nesse inverno. TV Serra, nós conversamos com a Márcia Galaface, da MG Males, aqui de Farrupilha, também presente no desfile de apresentação da coleção Outono e Inverno da Secors. expectativa grande, o que se espera desta estação e como a MG tem se preparado também para o frio? Bom, a MG Males, ela é uma malharia que trabalha com o plus size, né? A gente trabalha com moda jovem e senhora mais... senhora que gosta de se vestir bem. Nós estamos com uma coleção bem bacana. hoje já vendemos razoavelmente, as vendas foram boas e eu acredito que essa estação vai vir para arrebentar, porque está todo mundo empolgado e está precisando, né? O pessoal está vindo buscar, né? Apesar do calor que esteve hoje, a gente vendeu. Você tem apostado de que forma, com que peça de roupa, que perfil, que design para esta estação? A gente está apostando, a gente tem muita peça mais leve este ano, né? E também tem as peças mais pesadas, mas a gente está trabalhando com outros tecidos, além da malharia, né? Tecidos planos, no caso. E a gente aposta em vestido, casaco, calça, uma infinidade de coisas. Tem muita novidade chegando no setor, Márcia? Sim, acho que todo mundo está bem preparado, o nosso setor é bem organizado, redondinho, e a gente espera que venha um frio para selar esse preparo, né? Porque é o que precisa. Em termos de tecnologia na produção das peças, é muita coisa nova chegando? Sim, a gente sempre procura viajar, procurar tendência, modelagem, então sempre tem muita novidade. A arrancada da estação com o evento da Secors é favorável? Muito favorável, porque aí é a oportunidade que tu tem para mostrar o teu produto para aqueles que não conhecem ainda, né? É a oportunidade que tu tem para mostrar o teu produto para 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 o teu produto. Aqui na TV Serra nós conversamos com a Maria Avrela, M.A. Malhas de Nova Milano, também presente aqui no desfile da Secors, Associação dos Centros de Compras da Serra Gaúcha. É importante esse evento da Secors para largar bem na moda outono-inverno, dona Maria? Oi, boa noite. É muito importante sim, porque as pessoas vêm mais cedo, eles vêm ver os modelos, os produtos e tem que divulgar, porque a gente não pode ficar sem divulgar. A Serra Gaúcha, a Farropilha é a capital da malha e o pessoal vem porque sabe que faz boas compras. E a M.A. está esperando todo mundo para atendê-los bem. De que forma a M.A. também tem se preparado para essa estação do frio, do inverno? Muitas peças novas, modelos diferentes? É o que sempre prima a M.A. Malhas? Claro, né? Cada ano a gente tem o nosso modelo, cada um tem seus modelos, a gente tem que cada ano trocar, porque todo mundo quer coisa diferente, não tem o que fazer igual todos os anos. Passou essa época agora, todo ano tem que ter coisa diferente e bonita e qualidade na malha, né? Esse é o mais importante. O estoque para o inverno já está garantido, bem produzido? Com certeza, está lá pronto, esperando o pessoal. É só eles chegarem lá na M.A. E a Secorce representa muito também no fortalecimento do setor malheiro de Farropilha? Com certeza. A gente é um grupo, a gente tem que se ajudar, tem que ter companheirismo, senão o negócio não vai. Claro que o frio é um fator fundamental. Se o frio vier na hora certa, é meio caminho andado? Sim, porque o negócio é o frio, é o clima que manda. Sem frio, ano passado deu pouco frio, veio meio tarde, por isso que as vendas não aconteceram tão bem. Mas esse ano o frio vai vir. Otimismo em alta. Com certeza, esse ano o inverno vai vir para valer. Na TV Serra nós conversamos com o Oscar Triquês, Red Circle, também presente aqui no evento da Secorce. Grande expectativa agora para a moda outono, inverno e o frio que vai chegar? Com certeza, nós estamos com uma ótima expectativa aí. O frio ameaçando chegar cedo, os meteorologistas dizem que esse ano São Pedro vai nos ajudar. O dólar aí mantendo um valor razoável, dificultando um pouquinho também as importações. Então a temporada está prometendo. Nós estamos aí com umas peças muito boas, a nossa coleção está maravilhosa. Já estamos vendendo antecipado e a pronta entrega está prometendo ser muito boa. Então esse ano recuperando um pouco o que o ano passado deixou a desejar. Esse ano já começa diferente do que foi o ano passado? Sim, esse ano já está mostrando. Esperamos que esse vírus, o coronavírus que está vindo aí, que não persista muito tempo, mas ele já está começando com outra cara. Então essa temporada o pessoal parece que está confiando mais na situação como no geral, acreditando também que seja um inverno um pouco mais rigoroso que foi o ano passado. Bom, e a Red Circle também muito preparada, estoque pronto, novidades. O que tem de novidades? Antecipa para nós, Oscar. Na verdade as novidades já estão na loja. Não adianta eu te falar aqui tudo, né? Então nós agora no mês de março já entregamos para os nossos clientes, quem comprou antecipado no pedido, né? E agora nós vamos na reposição para a pronta entrega. Já está chegando na loja, então as novidades, todas as peças da nova coleção. Alguma coisa o pessoal vai ver aqui hoje, muito pouca coisa, porque são 22 empresas que estão mostrando o produto. Então a Red Circle está junto com essas 22, um pouquinho cada um. E o pessoal que está aí vai poder ver não só as peças da Red Circle, mas de todas as empresas associadas. E com certeza quem vai vir a Farropilha vai aproveitar muito bem. Que vão poder ver aqui hoje nesse nosso desfile as peças lindas, maravilhosas e atuais que Farropilha vai ter para a nossa próxima temporada de outono e inverno. Você também faz parte da direção da SECORS, Associação dos Centros de Compras aqui da Serra Gaúcha. Cada vez mais a união é fundamental para o desenvolvimento do setor malheiro. Com certeza, é muito importante a união, mas nem sempre se consegue agregar todo mundo. Nós deveríamos estar aí com 30 empresas associadas, mas em função de algumas maneiras diferentes de pensar dos próprios administradores, dos próprios diretores de empresas, a gente não consegue agregar todas as empresas na associação. Mas a associação continua firme, forte, independente das temporadas um pouco atípicas que tivemos. Mas essas 22 que estão aí estão acreditando que a retomada aconteça e que a gente consiga seguir firme e forte. Vê, Serra Farropilha, nós conversamos com o Ronaldo de David, Malha Gida de Caxias do Sul, também presente aqui em Farropilha no desfile da SECORS. Impressão, a primeira foi boa. Qual a leitura que você faz desse evento que superlota aqui o Clube Santa Rita? Olha, a gente tem prestígio todo ano e esse ano mais uma vez se repete. Então o pessoal está nos visitando com um ânimo interessante para a compra, o evento sucesso de novo. Foi um dia interessante de venda para todos os associados, pelo que a gente tem conversado aí. E é o início de uma estação, então a gente espera que daqui a gente tenha um bom resultado, a colheita seja boa até o fim da safra. Vocês industriais da Malha ficam na expectativa porque tem uma coleção, tem toda uma produção, tem novidades, mas falta um fator importante. O frio é um fator determinante para um bom desempenho nas vendas? É, o clima sempre gera uma ansiedade, só que ele é um fator que a gente não pode interferir. Então nós, até como empresa, e a gente conversa muito, a gente tem que buscar a alternativa de ter produtos que supram a necessidade do consumidor, mesmo se a estação não seja o que for de contento para nós. Então tem que ter produto um pouco mais leve, algo diferenciado, mas se a estação for fria, se o clima ajudar no momento certo, ele é muito importante para todo o setor, com certeza. A diferença é muito grande. Ronaldo, em termos de novidades e tecnologia na produção da malha, da confecção, fala um pouquinho nesse sentido, tem muita novidade, muita tecnologia chegando? É, a gente sempre procura investir em maquinário, em novas fibras, em novos fios, em pesquisas, justamente para atender a essa necessidade do cliente. Então hoje a gente tem que ter um mix muito completo, de peças muito leves, as peças muito pesadas. E tem que ter tecnologia porque o mercado pede, tem que ter coisa diferente, o produto tem que ser diferenciado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora aqui na nossa TV Serra Farroupilha, junto com a Eva Francisca Colli, da agência Avemil de Farroupilha, também presente aqui no desfile de lançamento da coleção Outono-Inverno das Secors. Momento muito importante, Eva, para divulgar o nosso setor malheiro, setor de confecções do município para lojistas e excursões que estão aqui em Farroupilha. Um momento muito importante, esse nosso desfile hoje que a gente está tendo aqui da Secor, que divulga os malheiros que nós temos aqui em Farroupilha, divulga as nossas malhas, os looks que a gente tem, tanto no masculino, no feminino, e traz para cá muitas excursões, tá? Onde que elas vêm de fora, que passa o dia comprando os nossos atacados. E hoje a nossa Secor nos convida a participarmos de um desfile maravilhoso e um jantar gostoso aqui. E claro que os lojistas, enfim, o pessoal que vem de fora aprecia muito também. E é um pontapé, uma largada que dá todo o gás para o setor, né? Muito, nos ajuda muito. Ajuda um monte aqui na economia, ajuda bastante. E sem dizer também que no nosso turismo, porque as próprias excursões que vêm para cá, elas além de comprarem, passarem o dia aqui, elas gastam, elas compram, elas divulgam o nosso turismo também, então é muito importante para nós. E isso nos traz sempre que é o evento da nossa Secor, que nos traz todos os nossos lojistas que a gente tem aqui, porque queremos ou não, Farroupilha é o nosso berço, é o ninho da malha, da nossa malha, tanto masculina como feminina e o infantil também. É, o pessoal que vem para cá acaba usufruindo das nossas opções turísticas, Salto Ventoso, Caravaggio, Nova Milano, enfim, os nossos roteiros turísticos. O pessoal vem fazer compras, mas também acaba usando o turismo? Usa o nosso turismo e muito a gastronomia também, né? Visitando também os nossos restaurantes, que nem o Parque dos Pinheiros, e também uma visitação, queira ou não queira, também ali tem muito o que visitar, conhecer, e acabo também só não nos atacados comprando, como também nos centros de compras atacados, os atacados também, tanto para lojista como para consumidor também. Com certeza, Eva, te agradeço, obrigado pela participação aqui na nossa TV Serra Farroupilha, você é daqui, a gente se encontra seguido, parabéns pela tua participação. Obrigada, eu agradeço esse momento, agradeço a vocês também estarem aqui prestigiando, a ASECOR, tá? Por esse evento maravilhoso que nós tivemos agora, esse desfile, onde que a gente pôde ver as tendências do nosso inverno, tanto no masculino, no feminino e no infantil. E agradecer a toda a família ASECOR e essa TV maravilhosa. Ótimo, obrigado, a Eva Cole com a gente também, da agência Avemil, aqui de Farroupilha. ASECOR ASECOR Agora aqui na nossa TV Serra, junto com o Ayrton Costa Júnior, Relações Públicas da Malhas Dom Carli, também presente aqui. Malhas Dom Carli que também apresentou suas peças no desfile, na coleção Outono e Inverno. Ayrton, o que representa esse momento também para vocês da Malha? É um evento, um desfile? Ele é importante? Ele já arranca bem a temporada do ano? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da TV Serra. Leandro, sem dúvida, é um evento que é muito importante para nós, né? Nós que somos do setor malheiro, aí ele é muito importante para mostrar as tendências, as coleções, ainda mais vindo do ano de 2019, que o calor acabou prejudicando o nosso mês de junho e a tendência, perspectiva é muito boa, né? Para que a gente tenha um ano positivo em 2020 e esse desfile, sem dúvida, ajuda ainda mais a divulgar, né? Além, não só a Malharia Dom Carli, mas todos os associados da SECORS. É importante essa integração de malharias e centros de compras compondo a SECORS, forma um bloco mais competitivo e divulga a Farroupilha? Sem dúvida alguma, né? Isso acaba nos auxiliando, porque quanto mais associados, enfim, a associação tiver mais forte, melhor para o prestígio aí dos guias, dos lojistas que vêm também efetuar a compra aqui e ganha todo mundo, né? Sem dúvida alguma. Bom, a expectativa é muito grande, né? Tudo está posto, bonitas, lindas peças, produtos e referência. Agora falta um outro lado que é a estação Elfrio, né? Verdade, a questão sazonal aí conta muito, né? Para isso. Se o frio vier e a gente reza muito e acredita que venha para nos auxiliar, sem dúvida nenhuma faz uma diferença enorme, né? Então, 10, 15 dias aí de frio contínuo vai ser muito positivo para todo mundo, principalmente também para o lojista, né? Que ele precisa fazer essa peça girar e aí, com certeza, o atacado entra nesse imbalo. Júnior, conta um pouquinho para nós como a Malhas Doncali também está se preparando para a estação do frio, novidades, lançamentos, enfim, estoque redondinho, prontinho? Sim. É, a Malhas Doncali é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, né? Então, a Malhas Doncali trabalha com o segmento infantil, masculino e feminino. A gente está com o estoque aí preparado, um estoque robusto. Teve investimento maior na coleção infantil esse ano, né? Que é uma coleção que vem ganhando espaço muito grande. Então, a perspectiva aí é de um ano muito positivo, né? A gente está trabalhando muito forte, tem desenvolvimento próprio. E aí é um trabalho em família, né? É uma empresa familiar, com raízes familiares. Passou por algumas dificuldades ali, a gente sofreu um incêndio, né? Então, há seis, sete anos atrás. Mas isso tudo uniu ainda mais para que a gente possa vir ainda mais forte, fazer um 2020 positivo e galgar um espaço ainda maior aí nesse cenário. Perfeito. Obrigado, Júnior, pela participação. Ayrton Costa, Júnior, Relações Públicas, Malhas Doncali, parabéns. Bom evento, bom inverno. Que o frio venha, que os negócios se concretizem. Eu que agradeço, muito obrigado, muito obrigado a todos os telespectadores da TV Serra. E um 2020 muito positivo para nós. Com certeza. O pessoal só no aguardo de São Pedro, do frio. O produto está colocado, a malha de qualidade, farroupilha é referência, um polo indutor de moda. Agora, claro, São Pedro que colabore com a estação, que vem o frio cedo, contínuo. E o setor malheiro, com certeza, vai aproveitar, vai surfar na onda, se o frio vier. E o setor malheiro, com certeza, vai surfar na onda,